A paz de Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao canal da Família Romano, ao último vídeo de 2021. Eu estou aqui na praia, aqui no bairro de Cunite, onde eu vivo. Moro aqui a 300 metros, no apartamento. E para quem não me conhece, eu sou a Tereza Cristina. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao canal da Família Romano. Eu sou uma brasileira que morei por mais de 30 anos no extremo sul de São Paulo, em Parelheiros. E atualmente vivo aqui na Espanha e mostro a minha rotina e meu dia a dia. Hoje a minha família já tomou café, tomamos café reunidos. E agora eu vim aqui na praia, né, passear um pouquinho com as crianças. Aqui está cheio de gente, cheio de crianças aqui na frente. Meu esposo está ali com as crianças. E eu aproveitei para gravar esse vídeo para vocês, para agradecer a cada um de vocês que estão junto conosco esse ano de 2021. Muita gente nova chegou no nosso canal. E quero deixar uma mensagem para vocês, né, que confiem em Deus. E não tenha dúvida. E sempre que vocês forem fazer alguma coisa, peça primeiro a confirmação de Deus. Porque desde quando eu comecei a servir a Deus em 2011, né, há praticamente 10 anos, eu sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu faço confirmação para Deus. E não só uma, né, várias. Porque eu lembro que das vezes que eu tomei algumas atitudes por conta própria, eu paguei um preço alto. Foi muito difícil. E passei por processos muito difíceis, né, quando eu tomei algumas atitudes na minha vida por conta própria, né, sem buscar a palavra, então a partir disso, tudo que eu faço na minha vida, eu busco a palavra. E para você que tem desejo de um dia morar em Portugal ou aqui na Espanha, peça a confirmação para Deus. Busque de Deus uma confirmação. Porque desde 2015 eu tinha o desejo de sair do Brasil e vir para Portugal e Deus falava que não era chegado o tempo, né. E quando chegou o tempo, Deus preparou tudo. E era para ser em 2019. Deus falou, chegou o tempo, é chegado a hora. E quando eu cheguei aqui em Portugal, em 2019, logo em seguida, no ano seguinte, 2020, fechou tudo. Por isso que é bom a gente pedir confirmação para Deus para fazer tudo. Porque surgiu muitas dúvidas, né. No nosso coração, quando a gente chegou, veio uma pandemia, ali veio medo, veio muitas coisas inimigos, quis colocar dúvida. E eu lembro que Portugal foi um dos países que fechou primeiro, né, dia 8 de março estava tudo fechado. E meu pai me ligou super preocupado do Brasil, né, porque eu morava no quintal dele. E meus filhos cresceram ali, nasceram ali junto com ele. Meu filho Felipe Abraão é o primeiro neto da família. E ele me ligou super preocupado e falou, filha, se você quiser vir embora, fala que eu vou fazer uma vaquinha, nós vamos fazer de tudo aqui. Pega o empréstimo e te mando para você voltar. Eu falei, não pai, fique em paz. Porque Deus falou que ia nos abençoar nesse país. Deus falou que era virada de cativeiro. Deus falou que podia vir, que Deus seria conosco. Então, Deus vai fazer uma obra. E ali na semana seguinte, disseram que ia parar tudo, né. Restaurante, empresas, tudo. E ali meu esposo entrou em grande aflição. Porque falou, como que a gente vai ficar aqui, né, nesse país sem conhecer ninguém desempregado. Eu já estava desempregada, né, não estava trabalhando, cuidando das crianças em casa. E se meu esposo ficar desempregado, seria muito difícil. E ali nós fomos orar. E quando nós fomos orar, né, Deus fez nos lembrar das palavras que Deus tinha mandado. Tanto no ano de 2019, quanto no ano de 2020, né. Das sete confirmações, Deus falou que não ia deixar faltar nada. Quando chegou também em 2020, nós congregamos muito. Mesmo no frio muito grande de Portugal, nós sentimos uma sede muito grande de congregar, né. E congregava todos os dias. Meu esposo chegava em casa, pedia pra sair um pouquinho mais cedo do serviço pra congregar. Nós íamos pra igreja naquele frio danado e nós congregamos. E nós nem imaginávamos que meses depois ia fechar tudo, né. E ali a gente encheu a nossa botiga. E eu lembro de muitas palavras que Deus enviou nas igrejas em Portugal que encheram a nossa botiga. E essas palavras foram as que não sustentou durante a pandemia, porque fechou tudo, gente. Não tinha culto online, não sabia como que ia ser. As igrejas fechadas, tudo fechado. Meu esposo saía com autorização pra ir trabalhar, né. Com o encarregado da empresa, né. Ali por dentro da aldeia. Mas porque ele tinha autorização, ele podia sair e circular. Só do trabalho pra casa. Eu quase 60 dias ali na aldeia sem ver ninguém. Depois que começou a surgir os cultos online no Brás. E nós assistia na área de Portugal. Depois que veio começar a surgir alguns cultos também em Portugal. Então imagina, então imagina como que estava nosso coração, né. Nós estávamos muito apreensivos, né. Mas nós tínhamos uma total confiança em Deus. Que Deus não ia nos desamparar, porque Deus tinha falado. Que não ia deixar nós nem confundidos, nem envergonhados. Então é por isso que nós temos que pedir sempre confirmação pra Deus. Pra tudo que nós vamos fazer. Porque se você sai do seu país, de onde você está, da sua cidade, do seu bairro, da sua casa. Do seu trabalho sem pedir confirmação pra Deus. Sem autorização e sem Deus te autorizar. Você que está fazendo as coisas por conta própria, às vezes a gente paga um preço muito alto. Muitos vieram e voltaram. E já retornaram de novo esse ano. Porque vieram no tempo errado. E ali eu agradeço a Deus que na pandemia Deus preparou tudo pra nós. Deus preparou muitas compras, muita comida, muita roupa. Deus não deixou faltar nada. E nem um dia meu esposo ficou desempregado. Meu esposo ficou esse ano parado em 2021, no início desse ano. Porque ele ficou 18 dias ali em casa por causa do vírus. Ele se infectou, eu também, meus filhos. Mas graças a Deus nós vencemos. E estamos finalizando mais um ano com a graça de Deus. E também quando Deus preparou essa proposta de emprego pra ele aqui na Espanha. Ele pediu confirmação pra Deus. Três confirmação. E mesmo assim o inimigo veio colocar dúvida no nosso caminho. E aí Deus mandou a quarta palavra. Ele falou, pode ir que eu sou contigo. Vou te abençoar tanto espiritualmente como material. E chegando aqui, Deus cumpriu tudo que tinha falado na nossa vida. E quando nós chegamos aqui na Espanha, eu não quis colocar muita dúvida no nosso coração. Mas em todo momento nós estávamos firmes. Porque nós chegamos aqui com a palavra de Deus. Nós viemos porque Deus permitiu, porque Deus mandou. Porque de forma alguma eu teria saído daquela aldeia de Portugal, até da minha casa. Por quase dois anos nós moramos naquela casa na aldeia. E muitas das vezes surgiu outras oportunidades pra gente mudar da casa. Eu ia buscar a confirmação. Deus não confirmava. Falava que não era o momento. Então eu fiquei quietinha lá. Esperei o tempo certo por Deus pra nós sair de lá. Porque era muito bom viver naquela aldeia. Mas a gente conseguiu casa, pessoal, até maiores ainda do que aquela. Na época a gente conseguiu uma casa ali em Turquiel. Por 300 euros, que era mais perto de mercado. Perto de tudo, perto da congregação. E ali nós vamos buscar a confirmação. Deus não confirmou e nós ficamos quietinhas na aldeia. Então tudo que nós fazemos na nossa vida é a partir da confirmação de Deus. E se você tem desejo de sair do seu país, peça a confirmação de Deus. Muitos me perguntam o que eu acho, o que eu penso. E eu falo, gente, a primeira palavra que tem que vir na sua vida é a de Deus. Por mais que tudo seja contra, se Deus falar que é a favor de você, venha. Quando eu cheguei em Portugal, muitos falaram que a gente ia voltar com um mês, com dois meses. E já estamos completando dois anos que estamos aqui na Europa, pela misericórdia de Deus. Não é pela nossa força, mas é pela infinita misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. E só Deus pode fazer isso na vida do homem. Só Deus que pode mudar o homem. Meu esposo hoje estava super emocionado. Amanheceu o dia assim, sabe, ali muito emocionado. Porque até eu me emociono de lembrar da nossa história, da história dele, de vida. Com nove anos de idade ele tinha que trabalhar em fábrica de bloco, pequenininho. Com onze anos de idade ele teve que parar de estudar, para ajudar os pais dentro de casa. A mãe e o padrasto, porque ele morava só com a mãe e o padrasto e com alguns irmãos. Parou os estudos, não tinha nenhuma perspectiva de vida. E no dia que ele pisou dentro da casa de Deus, Deus falou para ele que se ele fosse firme e fiel, Deus mudaria a história dele. E hoje, né, ele estava lá com o trompete dele na mão, tocando. Ele já está sabendo fazer a escala em quatro dias, já aprendeu a escala. Eu estou muito contente, porque só Deus pode fazer isso na vida de um homem. Só Deus pode fazer isso na vida do ser humano. Se Deus permitir, esse ano eu quero ir no Brasil, porque eu quero muito que meu pai conte a obra que Deus fez na vida dele. Meu pai também parou de estudar na quarta série. Um homem semi-analfabeto, que aprendeu a trocar trombone sozinho. Na época ele morava em Santa Branca. E o encarregado de orquestra morava quase 20 quilômetros da casa dele. Então não tinha como ele sair no meio do mato, que era uma aldeia, né? A gente fala aldeia aqui na região, que era interior, para ir estudar música. E deixar a minha mãe sozinha. Então ele aprendeu a tocar o trombone que Deus preparou para ele sozinho. E sempre foi o desejo dele. Hoje em dia meu pai é encarregado de orquestra, ensinou todos os filhos a estudar música, né? Nós somos em sete, cinco são músicos, né? O Josué toca violão, violão, violino. O trem está passando aqui atrás, pessoal. Porque eu moro a 300 metros da estação aqui, né? De Cunite. Estou gravando um vídeo aqui, porque está melhor a luz aqui, aproveitando a luz. Meu irmão Josué toca violino, violão, sanfona, violão-celo. Meu pai toca trombone e outros instrumentos. Meu irmão, outro irmão, toca pocchi. Minha irmã também tocou no culto jovem, é organista. Meu outro irmão toca sax e agora trocou para o violão-celo. Vai tocar violão-celo na casa de Deus. Eu também estudei a música até o mês de 15 anos, órgão. Mas depois parei, voltei agora a estudar órgão. E tenho fé em Deus, que eu quero continuar em 2022 estudando a música. Quero comprar um órgão para mim também. E dar continuidade na música, que é muito bom. Eu gosto muito, que é um dom muito lindo, né? Dado por Deus. Que 2022 seja um ano de muitas bênçãos e prosperidade, principalmente espiritual na nossa vida. E isso só quem pode fazer na nossa vida é Deus, né? Meu pai não tinha condições nenhuma de ensinar os filhos. Não sabia mal ler, né? E graças a Deus ensinou todos os filhos. Minha mãe também. Ali nós nascemos num lar cristão, onde nós víamos nossos pais fazer uso da fé. Aprendi sempre a fazer uso da fé. Então é por isso que eu tenho essa referência muito grande dos meus pais. Que sempre fizeram uso da fé. Para a gente comer um simples iorgute, nós tínhamos que orar. Porque muitas das vezes meu pai ficava desempregado na década de 90, né? Muita dificuldade. Meu pai passou por várias... Meu pai passou por muitas dificuldades. Várias vezes ficou desempregado. Com sete filhos para criar. Mas graças a Deus eu dei a vitória. Hoje está com sete filhos, todo casado. Com dez netos. Está vindo mais alguns netinhos aí. Minha cunhada já está grávida, esperando mais um netinho. Assim que Deus foi parar, eu vou estar indo no Brasil. E vou estar mostrando para todos vocês a minha família. A família grande que Deus preparou para o meu pai lá no Brasil. Saiu do Nordeste de Pernambuco. Na época meu pai tinha 19 anos para 20 anos. Veio para São Paulo morar com o irmão dele. Para trabalhar ali na região da Vila Olímpia. E aí congregando. Deus chamou na graça. Conheceu a minha mãe. Casou com a minha mãe. Também serviu a Deus na congregação cristã. E a partir dali começou a história de vida do meu pai. E hoje eu estou aqui. Deus me trouxe aqui para a Espanha. E aí eu estou continuando a minha história aqui. Nesse país com meus filhos. Deus tem feito muitas obras. Estou muito contente. Estou muito contente mesmo. Por muitas obras que Deus tem feito. E é só pela misericórdia de Deus. Porque merecimento nós não temos. Mesmo nós caindo e fraquejando na presença de Deus. Deus sempre vai lá e nos levanta. E só Deus para ter essa misericórdia. E só Deus para nos amar com tantas imperfeições. E é isso pessoal. Eu agora vou para casa. Vou fazer um almoço para a minha família. E eu vou registrar hoje para vocês o ano novo. Vou mostrar para vocês como que são os fogos aqui. Aqui é um país muito tranquilo. As pessoas são muito discretas. Muito sossegadas. Muito reservadas. São pessoas que não incomodam ninguém. Você quase não vê. E você não vê barulho. As pessoas são muito reservadas. Não vê falar de acidente. Não vê carro. Não vê moto. É bem silencioso. Nem parece que é virar adiando aqui. E Deus abençoe a cada um de vocês. Vou aproveitar que o meu esposo trouxe o instrumento aqui para a praia. Mas o Abraão queria tirar umas fotos. E vou fazer uma sessão de foto aqui com a família. Deus abençoe. A paz de Deus com todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Família Romano. O último vídeo de 2021. A família aqui toda reunida. Né, gente? Crianças. Esses beijoqueiros. Tem dia que estão igual cão e gato. Hoje, graças a Deus, estão melhorzinhos. E a gente veio aqui agradecer a cada um de vocês que estão aqui conosco. Muitos estão conosco desde quando a gente tinha 100 inscritos no canal. Esse ano foi um ano de grandes realizações. Mas também foi um ano de muitas perdas, né? Perdemos muitos entes queridos. Pessoas que a gente conhecia lá no Brasil. E não pudemos nos despedir, né? E é assim. Faz parte da vida do imigrante. Muitos a gente nem imaginava que seria a última vez que nós estaríamos visto, né? E a gente já tá pronto aqui e daqui a pouco já vai se aproximando a meia-noite. Nós vamos sair pra mostrar pra vocês como é o Réveillon aqui na Espanha. Nós moramos aqui na região da Catalunha, em Cunite, né? No bairro de Cunite. A 300 metros da praia. Aqui as pessoas não têm costume de soltar fogos, né? Vocês veem que não escutam nenhum barulho de fogos. São muito silencioso. Vocês não veem barulho de ninguém. Então todos os comércios já fecharam. E realizamos muitas coisas esse ano, né? Graças a Deus. Voltei a estudar música. O Abraão também, né? Abraão voltou a estudar música. O papai. O papai. E o Abraão ganhou violino, né? A esposa ganhou trompete. Mas foi um ano bastante triste também, né? É, foi um ano bastante triste, né? A gente teve perdas familiares. O meu tio faleceu por conta do vírus. Em seguida, minha avó. Ela ia completar 89 anos também. Agora em dezembro. Agora em dezembro. Ela iria completar 89 anos. E ela também ficou doentinha. Porque ela era muito apegada ao meu tio. Era o único filho, né? Homem. Era o único filho homem dela, né? Eram duas mulheres, né? Minha mãe, a minha tia. E o meu tio. Que morava com ela, esse meu tio. E ele veio a... Faleceu. E ela ficou... Ela já tava bem doentinha. Ela não resistiu também. Entrou em tristeza profunda, né? E faleceu também, esse ano. E o Felipe não pôde nem se despedir. É assim mesmo, gente. Quem vive... Quem vai pra outro país, né? Quem é imigrante, sabe como que é a vida do imigrante, né? Às vezes você não tem tempo pra se despedir daquelas pessoas que você ama. E queremos agradecer a cada um de vocês, né? Aí do Brasil, de vários lugares. Escreva de onde vocês estão falando pra nós. Pra nós sabermos de onde vocês estão falando. De Moçambique, aqui da Espanha, Portugal. Tem pessoas também que nos seguem da França, Estados Unidos, Bélgica, Suíça, Alemanha. É tantos lugares que a gente até esquece, né? É muita gente, é muito lugar. O Brasil é muito grande, né? A gente não consegue falar aqui todos os estados, que são 27 estados. Mas Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos muito contentes por vocês estarem sempre aí conosco, por estarem nos acompanhando. E um feliz 2022 a cada um de vocês, com muito amor e carinho. Que Deus abençoe a todos. Que seja um ano próspero e de muitas realizações. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a todos. E acompanhe nós agora. E agora nós vamos sair, pessoal, pra rua. Vamos colocar um casaco, né? Porque tá em torno agora de uns 8 graus. E vamos mostrar pra vocês como que é o Réveillon aqui na Espanha. Vamos mostrar pra vocês agora como que está o movimento aqui na rua. Pessoal, é meia-noite aqui já. Mostra aí, Abraão, no seu relógio. Pessoal, vê. A gente vai ter que ir lá pra hora da praia. Abraão quer ir pra hora da praia, já são meia-noite e dois já. Que tinha bastante fogo agora. Não, soltou dois fogos, gente. Olha, o silêncio. Não tem um carro passando. Não tem ninguém. Nós estamos andando aqui. Pelas ruas e não tem ninguém. Não tem uma vivente alma pessoal na rua. Vou mostrar pra vocês. Aqui eles não tem costume de soltar fogos, nem costume de ir pra praia, né? Também tá frio. Agora tá em torno de 10 graus. Uns 8 graus, 9 graus. Não está tão frio. Esse ano o inverno foi bem mais quente do que os outros anos. Tem alguns fogos sendo soltos ali. Eu tô aqui no meio da rua, pessoal. Olha, vazio. Meu esposo tá ali calice. Porque tá meio frio, né? Pra não ficar aqui na rua. E é isso, pessoal. Esse é o ano novo aqui na Espanha. Essa é a virada de ano na Espanha silenciosa. É só ali na frente que soltaram alguns fogos. O Abraão queria vir fogos, mas hoje... E é assim, pessoal. No ano passado a gente nem teve coragem de sair pra rua. Porque lá onde a gente morava na aldeia tava marcando a temperatura 3 gal. Sensação de menos 1. Né? Minha esposa tá ali calice. Deixa eu mostrar. Deixa eu chamar eles pra vir pra cá. O Abraão tá querendo ir na hora da praia pra ver fogos. Mas já disse pra ele que aqui o pessoal não tem costume. Né? Aqui, tá? Aqui toda a lista empagotada. Vem cá, Felipe. Pra gente desejar feliz ano novo, pessoal. Olá. Graças a Deus aqui não tá tão frio, pessoal. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano 2022. Feliz ano 2022. Aqui já é 2022 já, pessoal. Aqui já é meia-noite e cinco agora, né? Agora que começou a passar um carro. Gente, eu tô aqui já vai fazer uns 10 minutos. Até esqueci de ligar a câmera. Pensei que tava gravando. Mas foi quando soltou os primeiros fogos. Quando deu meia-noite. Dois foguinhos que soltaram. E é isso, pessoal. Você não vê moto. Vocês não vê barulho. Vocês não vê som alto. Não vê ninguém na rua. Agora que eu tô vendo o casal passando aqui. Não vê ninguém. Acho que deve ser vindo aí da casa de alguém, né? Da gente filha. E é isso. Esse ano novo. O Abraão queria ver fogos, mas não tem. A na aldeia também é onde a gente vivia. Também era bem silencioso. Lá em Portugal. Era assim. Ó. Soltaram ali um fogo. Um fogos ali. Não há casa ali, Abraão. Calma. Não há casa. Pessoal, nós estamos aqui no meio da rua. Só dá nóis aqui, né? Na rua. Agora, olha, Deus. Não tá tão frio. Tá gostoso. Gente, não tem um carro passando. Um carro passando. Ó, mais de cinco minutos que eu já tô aqui. Esperando pra filmar, né? A queima de fogos aqui, meia-noite, aqui em Cunite, no bairro de Cunite. E olha, agora que eu tô tomando fogos ali naquela casa. Calma, Abraão. Calma, Abraão. Tá muito fogo lá. Calma, meu filho. Calma. Tem muito fogo lá. Meu filho, calma. Ai, gente, eu desespero. Tem muito fogo lá. Calma que não tem essa barulha, não. Tem muito fogo lá. Abraão, calma. Já acabou. Já é meia-noite e pouco. Olha, pessoal, eu tô no meio da rua. Aqui, no meio da avenida. E olha, não tem um carro passando. Povo silencioso. Você não vê ninguém falando nada. Vamos andar aqui pra circular, aqui pra ver, né? Como que é o ano novo aqui na Espanha. Nós moramos ali no apartamento ali na frente. E tá tudo fechado, olha. Tudo fechado. Acabou, filho. Vem cá, filho. Falar com o pessoal. É dia dos reis que tem fogos aqui, tá? A queima de fogos é no dia 6 de janeiro. O pessoal já falou aqui que não tem queima de fogos aqui em dezembro. A queima de fogos mesmo acontece no dia 6 de janeiro, que é dia que os três reis magos vêm pra cidade e traz presente. As crianças também não ganham presente no dia 25 aqui, pessoal. Aqui o Natal é diferente. Eles não têm Papai Noel. É uma outra tradição totalmente diferente aqui na Cataluña, né? Mas tem queima de fogos, dizem que tem em Barcelona. Agora começou a circulação de carro novamente, né? Mas olha, um ou dois carrinhos passando ali, as jovens. E é isso, pessoal. Já são meia-noite e dez. Acabou já os fogos. São bem pouquinhos. São algumas casas só que soltam, né? Dizem que é só em janeiro que tem mesmo uma queima de fogo legal. Mas dizem que nas praças aqui eles se reúnem, né? Nas capitais. A capital daqui de Cataluña é Barcelona. Lá tem queima de fogos e também em Madrid, né? Nas praças tem queima de fogos. Mas aqui nos bairros, assim, mais afastados, é só essas coisinhas que você vê. Só esses estalinhos. O Abraão tá todo animado ali pra ver. É só alguma coisinha ou outra que alguém solta. Não tem aquelas queimas de fogos legais na beira da praia, né? Feliz 2022! Até o próximo vídeo! Deus abençoe! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri